Já fiz bastante coisa para atrair clientes, já pensei em desistir. Em um ano, tive apenas oito clientes pagantes. O que fazer? Bem, primeira coisa que a gente precisa analisar nesse caso, bastante coisa significa o quê? Essa estratégia ou essas estratégias que você está usando para divulgar seu trabalho, você sabe que elas são eficazes? Porque se elas não estão sendo eficazes, você precisa ver coisas novas. E existe algo oculto que muitas vezes a gente não percebe e que geralmente é um dos maiores empecilhos na hora da divulgação. Vem comigo, que hoje eu vou falar com você sobre o que muitas vezes atrapalha o terapeuta na hora da divulgação. O que está acontecendo internamente com esse profissional que faz com que muitas vezes você empaque na hora de fazer as estratégias. Porque antes de pensar em estratégia, a gente precisa blindar a nossa autoconfiança, a gente precisa saber exatamente como e o que fazer que vai dar resultado, a gente precisa mexer numa programação mental aí que muitas vezes é o que está fazendo você ter que trabalhar demais e ter pouco resultado. E algumas outras coisas que a gente vai compartilhar hoje aqui juntos. Então vamos juntos, vem comigo, que hoje nós vamos falar mais sobre divulgação, como atrair mais clientes na terapia holística, integrativa, complementar, alternativa. Olha, eu vou falar de cinco coisas que eu anotei aqui e que eu quero que você fale pra mim nos comentários se você se identifica com alguma delas. Se você se identifica com todas, se você se identifica com duas, com uma ou talvez com nenhuma também. Tá tudo bem, se de repente o que eu mapeei aqui não tem a ver com a sua realidade. Mas a primeira coisa que eu acredito que pode realmente te sabotar na hora de fazer a divulgação do seu trabalho é você se sentir inseguro nos seus atendimentos. Às vezes você está sentindo uma falsa segurança, uma sensação de que você sabe o que você vai fazer no consultório. Mas lá no fundo, bem interno, pode acontecer de você se sentir um pouco inseguro sobre como trabalhar com o cliente dentro do consultório. Você fica com aquela sensação, com aquela incerteza, tipo, será que eu vou acertar? Será que realmente eu vou trazer ou vou dar pro meu cliente o que ele precisa de mim? Ou você fica com aquela sensação que parece que você nunca tem conhecimento suficiente, que parece que sempre falta algo na hora de você atuar dentro do consultório. Então se você se identifica com isso, comenta! A segunda coisa que pode te sabotar na hora da divulgação é você não saber as estratégias eficazes pra divulgar. Você hoje, de tudo que você vem fazendo, ou fez, ou pretende fazer, você sabe que vai dar certo pra você? Você já testou? Quantas vezes você testou? Você já pesquisou sobre isso? Você já tem conhecimento sobre isso? Porque às vezes, um dos sabotadores é você segurar a sua divulgação por não saber o que fazer. Que ação fazer? Como fazer? Que tipo de atitude eu tenho? Que tipo de estratégia eu uso? Eu uso o WhatsApp? Eu uso o Instagram? Eu faço o folder? Eu faço cartaz? Eu distribuo o cartão de visita nos lugares? O que que realmente funciona? Você tem um estudo sobre isso? Você fez uma análise sobre isso? Então isso também pode ser um empecilho se você ainda não tem clareza de ações que podem funcionar e das que não podem funcionar. Então se você se identifica com o número 2, coloca o 2 aí nos comentários. Terceira coisa é o medo de errar. É ficar com aquela sensação de que você pode errar, de que você vai fracassar no atendimento, de que não vai dar certo, de que o cliente não vai gostar, de que você pode fazer algo que desagrade. E aí você se prende tanto nesse medo de errar, porque normalmente nós somos programados pra essa coisa do fracasso, de achar que o que a gente faz nunca tá bom, que eu nunca sou bom o suficiente. E aí quando eu entro nisso, eu me comparo, e aí eu vou me destruindo a cada dia se eu deixo isso tomar conta de mim. Então esse é o terceiro item aqui pra gente olhar. Você tem medo de errar quando se trata de divulgar, de trazer mais pessoas pra você atender? Porque todas essas coisinhas aqui, gente, são coisas ocultas, que muitas vezes fazem a gente ficar travado na hora de trazer mais clientes. Não é nem em divulgar, porque às vezes a gente parece que até torce pra divulgação dar errado, porque aí se o cliente não vem, eu não sofro com essas coisas. Fique esperto pra isso. Então se você se identifica com o número 3, coloca o 3 aí. Quarta coisa que pode te sabotar na hora da divulgação ou na hora de atrair clientes, é ter medo da exposição. Às vezes você diz, ah, eu fiz um monte de coisa, mas todas as coisas em que você não se expõe, todas as coisas em que você nem aparece muito. Porque é melhor você nem aparecer pras pessoas não acharem isso ou aquilo. Se eu não gosto da minha imagem, da minha autoimagem, se eu me vejo como um fracasso, se eu não tô feliz comigo, se alguma coisa não tá bem dentro de mim, eu vou transparecer isso na minha comunicação, na minha linguagem corporal, na minha forma de falar. Porque quando a gente tá bem, a nossa linguagem corporal tá legal. A gente tem atitude, a gente se coloca à disposição, a gente se move, a gente fala, a gente emana uma coisa boa. Agora, quando a gente não tá legal, a gente acaba se encolhendo diante das coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. E isso vai se refletir na hora da divulgação. Então, se você já está divulgando ou fazendo qualquer ação, mas sempre com aquele receio que pode dar errado, que não vai dar certo, que você já fez tanto e não deu resultado, por que fazer agora? Será que agora vai dar? E aí você entra nesse looping, né? Nesse ciclo de fracasso, de pode dar errado, de pode não dar certo, que você acaba atraindo isso. A realidade se torna exatamente o que você tá sentindo e o que você tá vivendo internamente. Então, se você se identifica com isso, esse é o quarto item aqui da nossa lista. Quinto, algo na sua vida não está bem nesse momento? No sentido de olhar pra vida pessoal. Porque, gente, eu demorei muito tempo pra aprender isso, tá? Mas é importante a gente olhar pra nossa vida pessoal, sim. E, de preferência, ela tem que estar em primeiro lugar quando se trata do profissional. Parece meio louco isso, né? Tá, mas se eu não der foco pro profissional, meu pessoal pode se abalar? Eu não tô entendendo, Cátia. Onde é que você quer chegar com isso? A grande questão é que eu sempre fui muito orcahólica. Eu sempre fui muito do trabalho, do trabalho, do profissional, do profissional, e não importa o resto. O profissional era o mais importante pra mim. Até que um dia, fazendo terapia, numa constelação, apareceu pra mim a importância de eu olhar também pra minha vida pessoal. E que, se eu olhar pra minha vida pessoal, se eu tiver as minhas metas pessoais, se eu tiver realmente dando atenção pra minha vida pessoal também, eu vou alimentar minha vida profissional. Porque uma coisa se alimenta da outra. Se algo está desalinhado na sua vida pessoal, se você não tá conseguindo resolver alguma questão aí, se você não tá fazendo terapia pra se ajudar naquela questão que tá te incomodando, se você não tá buscando ajuda, se você tá estagnado na sua vida pessoal, isso vai se refletir na sua comunicação também, na sua linguagem corporal, e você vai se distrair na hora de fazer o que precisa ser feito. Porque o seu olhar também tá na vida pessoal. Então a gente tem que cuidar pra contrabalançar as duas coisas, né? Um pouco eu olho pra minha vida pessoal, faço o que precisa ser feito, alinho o que precisa alinhar. Um pouco eu olho pra minha vida profissional, é ter esse olhar, esse cuidado com a rotina, com as tarefas do dia, quanto tempo eu vou me dedicar pro profissional, quanto tempo eu vou me dedicar pro pessoal. E ter esse equilíbrio é um desafio que todos nós temos que enfrentar. Eu também, tá, gente? Não sou exemplo de ser a pessoa que mais se preocupa com a vida pessoal e profissional com equilíbrio. Tô cuidando disso, tô olhando pra isso todos os dias um pouco mais. Mas como a gente carrega algumas dores na nossa vida, na nossa história, então o terapeuta normalmente ele tem que revisitar algumas dores. E às vezes ele revisita essas dores quando ele tá diante do cliente que tá contando uma história parecida com a vida dele, quando ele tem que tá cara a cara com alguém que tá enfrentando algo que ele já passou. Então a gente acaba misturando um pouco as coisas, mas daí a gente tem que ter esse equilíbrio, esse olhar, né? Quanto tempo eu vou me dedicar pra minha vida pessoal, pra fazer os meus rituais diários, pra eu cuidar de mim? Quanto tempo eu vou olhar pro meu profissional, vou me dedicar pra minha divulgação, vou pensar nas estratégias, vou pesquisar coisas novas, vou ter novas atitudes? Porque se você tá há um ano divulgando e você não aumenta os seus clientes, provavelmente você tá há um ano fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. O problema não é a divulgação, o problema é você não se aventurar e arriscar coisas novas. Então você tem que ver o que que já funcionou que você pode repetir de novo, de novo e de novo. O que que não tá funcionando que você tem que descartar? Não tá funcionando? Testou, 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 não tá funcionando? Deixa de lado, vai pensar em outras formas, em outras maneiras de conectar com as pessoas. Pensa em novos formatos, novas ideias, novas comunicações, pra que você consiga expandir aquilo que você quer fazer pra encontrar as pessoas que serão os seus clientes, tá? Agora uma coisa muito legal, uma super dica aqui, que é, quando você estiver fazendo as suas estratégias, quando você estiver pensando na sua divulgação, seja a ação que for que você for fazer, a gente pode até deixar uma indicação aqui, vou pedir pro nosso videomaker, deixar uma indicação de um vídeo que fale sobre divulgação aqui pra vocês, tá? Mas a gente tem vários aqui no canal, você pode assistir vários vídeos que a gente tem aqui falando sobre divulgação, eu falo disso direto, né? Inclusive, logo logo vai ter aí a Semana Terapeuta 10K, onde eu vou falar especificamente sobre como atrair mais clientes e ter agenda lotada. Então fica ligadinho e logo logo a gente vai começar a anunciar aí pra convidar vocês pra Semana Terapeuta 10K. Quando você faz uma estratégia que seja, já faz essa estratégia pensando que ela vai te trazer no mínimo 5 clientes. Pensa que cada ação que você faz pra divulgar seu trabalho, novos clientes estão chegando. Sinta como se essa realidade estivesse acontecendo agora. Porque se você pensa em fazer qualquer atitude, qualquer ação de divulgação e o seu olhar, a sua mente, o seu coração tá na falta, na escassez, cliente nenhum vai vir de nenhuma ação que você fizer. Então você tem que vibrar o contrário, você tem que pensar de forma abundante. Pô, eu tô fazendo essa ação aqui no Instagram, eu vou fazer como se ela estivesse me trazendo 5 clientes. Nesse momento. As pessoas vão ler, vão acessar e 5 clientes vão vir. Porque a gente tem o péssimo hábito de muitas e muitas vezes fazer e ficar inseguro. Ah, eu não sei se isso aqui vai me trazer clientes. Ah, nunca dá certo mesmo. E aí começa a entrar nesse, de novo, né? Nesse ciclo de escassez, de não vou conseguir, de falta, de menos, de pouco. E aí a sua programação mental que já te ensinou a ter que fazer muito esforço pra ter pouco resultado vai fazer com que você tenha que se esforçar muito pra ter pouco resultado. Isso também é uma super dica aqui. Começa a mudar esse mindset. Se você é daquelas pessoas que observa que na vida você tem que fazer muito esforço pra ter pouco resultado, essa já é uma das primeiras coisas que você tem que começar a mudar aí. Mudar esse mindset. Começar a pensar grande, começar a pensar que tudo bem, até agora a vida exigiu que eu fizesse muito para ter pouco, mas agora você é a pessoa que vai fazer pouco pra ter muito e comece a criar novos discursos mentais, novas conexões neurais e comece a mudar essa programação mental a partir de agora. Porque não é pra ser assim. São leis, gente. Se você acreditar que na vida você tem que fazer muito esforço pra ter pouco resultado, assim será. Mas se você mudar essa perspectiva e começar a pensar que você pode fazer pouco e desse pouco pode vir muito, se você souber usar a inteligência e a capacidade que você tem de criar possibilidades, você não vai precisar trabalhar tanto pra ter mais resultado. É uma programação mental que nós temos. Eu trabalho todos os dias pra limpar essa crença que eu tenho. Porque eu sou essa pessoa que parece que eu tenho que trabalhar muito pra ter resultado. E se eu não trabalho muito parece que eu não sou digna de ter o resultado. E se você se identifica com isso, ó, uma sexta coisa aí que pode atrapalhar a sua divulgação também. Que nem tava no meu script, mas que eu lembrei agora. Eu ouvi uma frase de uma aluna minha esses dias que falou assim, Kátia, todo post que eu faço no Instagram eu penso que é como se eu estivesse um milhão de seguidores vendo tudo que eu faço lá no Instagram. Inclusive essa entrevista tá no canal do YouTube. Se você não viu pode ver até da Paola falando sobre isso. Eu faço todos os meus posts todas as minhas estratégias de rede social sentindo como se eu tivesse um milhão de seguidores acompanhando o meu trabalho. Não é porque eu tenho menos muito menos do que isso que eu tenho que fazer menos pela minha rede social. Ela disse bem assim pra gente na entrevista. Então fica mais uma super dica aí pra você se alinhar e se conectar com uma mentalidade mais abundante. Sentir que tudo que você tá fazendo tá te trazendo muito cliente. Essa chave quando ela vira gente muita coisa boa começa a acontecer possibilidades vem e você abre a sua consciência o campo pra perceber o que vai te levar a ter mais resultados no dia a dia nas ações e nas atitudes que você tiver pra divulgar seu trabalho. Tá bom? Hoje o vídeo foi um pouco diferente porque a proposta era trazer algo um pouco mais profundo pra que a gente pudesse alinhar perceber pensa das seis coisas o que mais hoje pode ser um empecilho pra você e comenta aqui com a gente pra gente saber também se faz sentido tudo isso que eu tô te trazendo ou não. Então só recapitulando rapidinho. Um você se sente inseguro nos atendimentos? Fica com receio do que fazer dentro do consultório? Dois não sabe estratégias pra divulgar por isso você divulga ou quando divulga não dá certo. Três tem medo de errar por isso você acaba se sabotando na hora de divulgar porque você tem medo de errar com o seu cliente? Quatro você tem medo da exposição por isso você fica mais quietinho e faz menos pra não ter que se expor e se assumir como terapeuta? Cinco algo na sua vida pessoal tá te travando? E seis ficar vibrando na escassez e tenho que trabalhar muito pra ter pouco resultado. Se você se identificou com uma dessas seis coisas comenta com a gente e bora lá fazer acontecer porque o mundo tá esperando por você a vida tá esperando por você nesse exato momento pra que você impacte outras vidas também. E fica ligado pra participar da nossa semana Terapeuta 10K que a gente sempre faz em alguns períodos do ano e logo logo a gente vai ter uma nova semana especial pra você saber tudo o que você precisa pra ser um terapeuta holístico e conhecer o meu método que faz terapeutas holísticos ganharem 10 mil por mês. Então fica ligado acompanha a gente por aqui ou por aí nas redes sociais pra que você consiga participar com a gente dessa semana especial tá bom? Beijo até a próxima tchau tchau